Olá, bom dia! Assim tá melhor. E aí, respondeu a dúvida aqui. O casamento, o que acontece? Geralmente são seis a sete músicas. Seis a sete músicas o casamento. É, no geral, né? São seis pra entrada e uma pra saída. Isso quando é muito. É, tem que ver quanto tempo, qual o tamanho da igreja ou o salão que vai fazer a cerimônia. Porque aí, dependendo, tem como tocar a música toda. Às vezes não dá pra tocar a música toda, às vezes é metade da música, entendeu? Porque não dá. Entendeu? Então, a pessoa, ela não paga pela quantidade de músicas no casamento. Ela paga pelo valor agregado ali, né? Pelo talento do músico, pelo aquele glamour que a noiva gosta, né? Aquela felicidade ali de ter uma banda, de ter uma orquestra. Aí vai de acordo com cada um, né? O preço, ele varia de acordo com cada local. Tem que levar em consideração a distância do local onde o músico sai pra ir pro evento. Isso tem que levar em consideração, um minuto, também na hora de calcular o preço final. Aí, aí vai do gosto, né? Vai do gosto. Ou você pode botar o playback, pô. Você pega, baixa lá as músicas, sax ou violino em casamento. Baixa e toca lá, pô. Mas, pessoal, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é, né? É... A banda ao vivo é totalmente diferente. A questão de equipamento, tem que ver se também interfere no preço. Tudo isso interfere no preço, pô. Então, é isso aí, pessoal. Beleza? Boa sorte aí, felicidades. Se inscreve no canal, deixa o like aí. Beleza? Se você gostou, comentem também que isso me ajuda bastante. Valeu, gente!